Eu queria só expressar aqui a minha manifestação como militante dizer que hoje eu li no Estadão, logo pela manhã aquela questão lá da manifestação dos deputados estaduais alguns deles, não é a bancada toda mas acontece o seguinte, dizia ali que o nosso ex-governador José Serra não precisaria passar pelas prévias pelos serviços prestados e aqui, não querendo menosprezar que o nosso ex-governador tem realmente bastante serviços prestados ao partido e à cidade de São Paulo mas todos os outros pré-candidatos também tem então, se esses quatro pré-candidatos se colocar à disposição e passar pelas prévias qualquer outro dentro do partido que queira pleitear esse cargo que passe também pelas prévias por quê? Assim como fazem as pesquisas, os institutos de pesquisas como que eles fazem para saber quem está melhor avaliado pela população? vão lá e consultam pequenas partes da população e aquela pequena parte ali se reflete na vontade da maioria a mesma coisa é o partido qualquer pessoa que seja um bom candidato e que seja o melhor candidato para o PSDB vai ser escolhido pela maioria do PSDB então, quem não tem medo, passa pelas prévias é isso que eu queria manifestar como um militante e dizer o seguinte, que o PSDB tem na sua sigla Partido da Social Democracia Brasileira e não há nada mais democrático do que a maioria escolheu o candidato é isso que eu queria dizer, muito obrigado a todos